Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, cadê? Fala aí, super esquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Rainbow Six Siege, estamos aqui jogando a partir de hoje, olha o meu cabelo, olha a minha cara, o caralho, a partir de quando você foi atoprelado e não estamos sabendo, não pessoal, eu só dormi num horário diferente, né, mano? Eu tô dormindo muito pouco, né, muito pouco mesmo, e aí eu tô, e eu cortei energético, né, queridos, eu tava tomando muito energético, né? Falei, não, vamos parar com essa porra aqui, aí por outro lado voltei com refrigerante, ah merda, né, mas, tudo bem-vindos, não acredito, e aí, e aí qual que é a pegada, né? Eu tô dormindo, eita, 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 tô dormindo muito pouco, queridos, mas tudo bem, né, irmão, né, faz parte do job, até porque eu treino pra ficar mais drogado e tal, mas eu dormi tão pouco, tão pouco, que ontem eu não aguentei, ontem eu fui dormir, tipo, num horário humano, tá ligado? E o problema é de você dormir num horário humano, queridão, espero que assista! Aliás, acho que tem live hoje, hein, vamos ver se a gente rola uma livezinha, fica de olho lá no Twitch.tv, barpatia, link tá aí na descrição, segue lá, é nóis. E aí, qual que é o, o bang, né, meus queridos? Não, eu não escutei nada que o maluco falou aí, mano, o maluco chama Batata Ui, Batata Ui, eu não consigo escutar o que ele fala, Batata Ui, me desculpa. Ah, fui avistado, aí, classe, 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 pera, não tem inglês, peraí, copa de olho. Então, queridos, aí qual que é o bang, né? Aí, fui dormir em horário humano, tá ligado? O que é dormir em horário humano? É dormir em horário. Só vem aí, meu querido. É muito difícil escutar o que o Batata Ui fala, não sei se você escuta, mas eu não escuto, não. Mas, enfim, né, aí eu fui dormir à noite. Só qual que é o problema? Quando você trampa de madrugada, tem que ter uma galera aí que me segue, que trabalha de madrugada e tal. Deve ter uma galera aí que trampa na madrugada, tá ligado? Quem trampa na madrugada, tá ligado? O bagulho é louco mesmo. Por quê? Porque seu corpo... Tem que se adaptar, né, mano? Não é assim, ah, vou trabalhar e foda-se. Não, o seu corpo tem que ir... Ainda resta um agente inimigo vivo. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Pô, matamos todo mundo, velho. Bom, então, mano, o seu corpo se adapta, né? Seu corpo, ele fala, pô, aí, ó, o maluco tá trabalhando de madrugada, então a gente tem que dormir de manhã. Aí, eu costumei dormir num horário que as pessoas não conseguem dormir. Por que as pessoas não conseguem dormir? Tô gravando aí, YouTube. Ah, dá pra jogar de glass aqui, né? Vamos brincar um pouco de glass. Por quê? Mano, qual que é a pegada? Eu não sei que horas vocês acordam. Agora vocês estão de férias, a maioria de vocês deve estar acordando no período da tarde e tal, né? De olho o pessoal acorda um pouco mais tarde, até porque tá frio também e tal. Mas, enfim, mano, períodos dormais aí... Ah, março, dia 12 de março. Sei lá, acho que tem uma data, talvez eu tenha estado bem um feriado, mas, enfim, eu não sei, eu sou péssimo com data. Mas aí, mano, eu vou dormir... Ah, você vai dormir quatro da manhã? Sete horas da manhã, velho, a galera começa a marretar. Então, tipo assim, se eu fosse dormir umas sete também, eu não consigo dormir. Eu tenho que dormir, tipo, no máximo umas cinco, cinco e meia, os vizinhos estão acordando e tal. E aí eu consigo dormir, tá ligado? Ou seja, eu incomodo os vizinhos a madrugada inteira, né? Enfim, é a vida. Aí, moleque! Demoroso, né? Tu vai lá e vai dormir umas... Se você for dormir às sete da manhã, tio, foda-se. O mundo entende que você não deveria estar indo dormir nesse horário, tá ligado? Então, tipo, as pessoas começam a martelar, o cara quer colocar o quadro na casa dele, ele espera dar oito horas da manhã. A tiazinha liga o aspirador de pó, né? A batedeira. Moleque, moleque, é impossível, mano. E aí, tipo, eu sei que é impossível, tá ligado? Porque mesmo que eu tô acostumado, eu tenho dificuldades pra dormir quando eu vou, tipo, às sete, tá ligado? Então, eu já tenho essa ciência e eu falo, eu vou tentar dormir, né, um pouco mais cedo. Eu tenho que dormir o menos tarde do que eu consigo. Caralho, mano, eu não consigo estar com o que os caras falam, que agonia, velho. Ó, eu sei que ele falou meu sonho. Eu não sei se meu sonho era estudar um TK, mas alguma coisa era o sonho do Batataway. Mas enfim, mano, sei que ontem eu tava tão cansado, eu tinha dormido três horas na última noite, tá ligado? Por uma série de incidências da vida aí, né, normal, acontece. Moleque, a pegada... Opa, que é outra, rapaz? Viva a janelinha aí, mano. Opa, tá ali até... Ah, não, 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 vai ver ali atrás. Ó, calma, calma, calma. Eu vi ali, passou ali. Olha o carinha deitadinho ali, ó. Caraca, eu vou bugar muito com esse maluco aí. O esquema é tentar não ficar parado, né, mano? Fica parado, a chance de a gente pegar é muito alta. Ali tá o bomba e B... Opa, aqui, ó. Ah, não, aqui é... Porra, de novo, velho. É a segunda vez que eu vejo o cara morto aí, tenta tirar nele. Deixa eu recargar. Vou jogar a gás aqui, assim, ó. Enfim, meus queridos, eu sei que eu fui dormir no horário normal, né? Mas meu corpo não tá adaptado a dormir à noite, tá ligado? Então, moleque, dá três e meia da manhã. Eu fui dormir às ondas. Deu três e meia, quatro horas. É muito amor, querido. Moleque, acabou o sono, cuzão. Acabou o sono. Acabou o sono, tio. E já era, velho. Ó, vamos ver o seguinte. Eu, puta, caralho, eu levo o vídeo inteiro pra contar a história, né, mano? Eu sou muito trovador. Será que é isso a palavra? É, mas sei que eu não tô conseguindo dormir. É porque você tá com essa cara aqui. Mas não tô, primeiro, não se preocupe comigo. Estou bem. Eu tô dormindo esporadicamente e tô saudável, tá? Fiquem tranquilos. Mas, queria te falar. Ah, é, ó. Se você assistiu até aqui, eu sei que você gosta do meu conteúdo. Então, um coração pra você. Tamo junto. Aproveitar e vou confiar em você. Hoje, nesse vídeo, tá autorizado pra falar. Patife, eu gostaria de ver o jogo tal no seu canal, tá? Se você ver que alguém já comentou... Ah, Patife, eu gostaria de ver se é esse. Dá um like nesse comentário. Ah, Patife, eu gostaria... Tipo assim, você também gostaria de ver se é esse. Se alguém comentou, só dá like no comentário, tá ligado? Eu preciso muito usar isso. Eu acho que tem dois jogos bem definidos aqui no canal, que é o Rainbow e é o Battlegrounds, né? E, pô, não tem muita dúvida. São os jogos que eu jogo creon o dia inteiro. E... Oh, vamos pro Beto. Pô, tá falando agora. Beste o game. Oh, beleza. Mas, pera, dois segundos. Vai, 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 vai. Não é creon, nego. Só corre. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, Patife. Não foi comprometida. Eu fui virando no ponto vermelho. Tipo, cega a mente, tá ligado? Ah, mano. Já tem aí contigo. Tem na Zene. Eu fui contigo aí, Ness. Eu, com o vídeo de vida, pinto. Não tem doc. Tá, tem que terminar por trás, mano. Ah, já estão lá. Nota a bomba, hein? Tá, vai, Rick. No cantinho lá, velho. Tá ligeiro. Tem câmera lá não, né? Ainda resta aí, na sua direita, né? Errou. Errou. Acertou. Caralho, o cara só descobriu que era eu ali no chat, depois que eu metei o Faustão, nego. Ah, Jesus. Deu certo. Boa, leque. Gostou do vídeo? Deixem aí o seu like. Só que se sente bom, eu vejo que eu jogo mais uma com eles. Matei o time aí, matei o time aí. Enfim, meus queridos, deixem o seu like se você gostou. E, como eu falei, me respondam sobre o jogo. Ó, um beijinho pra vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau.